Eu vou falar especificamente nessa nova lei que surgiu, tem impacto certamente no setor e acho que nós ainda não trabalhamos adequadamente quais podem ser os possíveis efeitos sobre o cenário regulatório e a consensualidade. Então, o que eu pretendo fazer, basicamente, é um brainstorming, alguns pontos de reflexão. Eu sou acadêmica, não sou uma pessoa da prática, muito embora isso aqui seja um tema eminentemente dinâmico e prático. Eu quero trazer algumas ideias, arejar e, com isso, trabalharmos um pouco como essa lei vai impactar e se coaduna também com o atual regime jurídico na Anatel. Então, primeiro, o seguinte, dentre as várias leituras que a gente pode ter da Nova Líndibe, e me permitam chamar Nova Líndibe, a Lei 13.655, é uma lei que, então, altera a lei de introdução às normas de direito brasileiro, introduzindo normas de ordem pública. É uma lei oriunda dos estudos do professor Carlos Arisson de Feld e Florianos de Vendo Marques Neto. Eles foram, então, os redatores, junto com a Anastasia, deram início a esse processo legislativo. Enfim, eu gostaria de dizer que essa é uma lei para a construção de planos. O que significa, gente? A todo momento, o particular constrói planos. Então, se eu colocar um exemplo aqui, é o caso típico de um particular que queira empreender e, certamente, vai precisar de uma autorização. Agora, quais são as normas que ele deve seguir para conseguir essa autorização? Será que o seu pedido pode ser negado por razões de interesse público, sem várias motivações? E, se depois tiver alguma alteração no colegiado que viabilizou essa autorização, essa licença, ele corre algum risco? E, se seu concorrente player conseguir autorização e se seja alguma ordem de preferência, alguma legítima expectativa? Essas são dúvidas sinceras do dia a dia que têm total sinergia com a pauta de segurança jurídica. A Nova Líndia visa conferir segurança jurídica para os particulares e também para o próprio poder público. Então, nós temos vários módulos nessa lei, mas acho que essas duas facetas funcionam bem. São normas de ordem pública que visam conferir maior segurança jurídica no trato do poder público com os particulares ou dentro da própria máquina administrativa. Então, pensem, por exemplo, no gestor que queira inovar. Será que ele vai ter o conforto decisório? Ele pode errar? Ele pode cometer erros? Aqui eu faço menção ao artigo 28 da lei que tutela o gestor público de boa fé. Mas não é exatamente esse o tópico do nosso programa, a não ser um ponto que eu vou entrar em maiores detalhes depois, que é a relação do controle. Então, aqui a Líndia me traz também uma nova dinâmica de controle e acho que isso é essencial na discussão da consensualidade. Mas também não posso deixar de falar que essa é uma lei que, em grande medida, simplesmente aglutina boas práticas de governança pública. Então, não temos aqui grandes inovações. Não temos aqui grandes repercussões. Simplesmente nós temos agora uma compilação sistematizada em uma lei geral dessas boas práticas. Então, por exemplo, a consulta pública, por exemplo, a edição de normativas que auto-vinculem a admissão pública. Foram mencionados agora, por exemplo, os guias, também as resoluções, essas orientações gerais trazem efetivamente maior segurança jurídica. Afinal de contas, qual é a interpretação que os órgãos administrativos dão àquelas normas? Mas eu arriscaria dizer que há uma grande inovação, que é o artigo 26 da Líndia me. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas, primeiramente, pensarmos por que o Carlos Sari e o Floriano escreveram esse preceito, o artigo 26 da Líndia me, que fala do compromisso na Líndia me. Claro que eu não sou eles, mas eu posso dizer que talvez eles tenham as seguintes preocupações em mente. Primeiro, dúvidas recorrentes. Quem trabalha aqui em consensualidade, certamente já teve que responder a alguma das perguntas e é claro que não há resposta uníssona com relação às perguntas. A admissão pública pode celebrar acordos? É juridicamente viável? E se nós pensarmos na literatura clássica do direito administrativo, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público... Obrigada. Todas essas peças que podem eventualmente inviabilizar a celebração de acordos. Lembrando que aqui no setor é muito importante mencionar o novo precedente, o Acórdão 21-21 do ano passado, o TCU, que acho que sedimentou e é o grande precedente, para pensarmos que, sim, no âmbito de telecomunicações, é juridicamente viável a celebração de acordos. Mas essa é uma pergunta que recorrentemente aparece. Ainda, qual o fundamento de validade? Será que precisa de lei? Regulamento basta? Reserva de norma? E ainda, qual o mínimo normativo? Outra pergunta, sobre o que esses acordos podem dispor? Qual objeto é transacionável? E aqui, novamente, menção a indisponibilidade do interesse público. Pode substituir multa? Poderes podem ser ajustados? Outra ordem de inquietação, tá? Problemas na definição de regime, a invalidação por descumprimento de requisitos de validade. Quais são os elementos de validade desses acordos? Uma grande pergunta também. Aqui é uma expressão que no Brasil parece pouco, mas lá nos Estados Unidos é muito bem colocada em constant degrees, que é esse arm twist in effect, esse efeito de torção de braço. Então, basicamente, o poder público com uma posição, obviamente, vertical, com relação ao particular, que vai ter uma grande vantagem na mesa de negociação e pode, com isso, inserir objetos a despeito da negociação. Ou seja, é uma burla devido ao processo legal na negociação. Eu não acho que isso seja recorrente na Anatel nem no Cade, mas é recorrente, por exemplo, desculpem falar tão abertamente, nos táxis celebrados pelo Ministério Público, em que, geralmente, não se tem essa margem de negociação efetiva. E a vigência e cumprimento do acordo. Até quando aquele acordo é válido? Quando ele está honrado? Quando ele está cumprido? Pode um acordo celebrado em 2001 estar vigente até hoje? Algumas questões importantes em matéria municipal, fechamento da Avenida Paulista e o governo Haddad, que acabou enfrentando esse problema, mas também o próprio termo de quitação. Para as empresas, esse é um ponto importante. Quando eu vou conseguir meu termo de quitação desse cumprimento do TAC? Então, eu acho que essas foram as grandes preocupações que levaram à redação do artigo 26 da Nova Níndime. E tem, basicamente, duas partes importantes, né? A primeira parte, que é o caput, correspondente a um permissivo genérico. Vou entrar nesse debate daqui a pouco. E, depois, tem que se desvalidar esse compromisso, tá? Eu vou analisar especificamente agora esse cenário. Primeiro, o compromisso do artigo 26. O artigo 26 cria uma nova figura consensual, cria um novo instrumento consensual. Se nós pensarmos no nome de telecomunicações, nós vamos ter agora a coexistência do TAC, regido pelo regime da Anatel, e, por outro lado, também o compromisso do artigo 26. Mas, a parte geral... Desculpem. Será que aqui dá para destacar? Dá. Essa parte geral que terá aplicação subsidiária. Daqui a pouco eu vou entrar nesse debate. Então, o primeiro ponto importante para colocar é que agora o sistema jurídico brasileiro tem um novo permissivo genérico que viabiliza a imediata celebração do compromisso definido no artigo 26 por qualquer órgão ou entidade administrativa. Eu acho que esse é um ponto importante. A lei foi bem cautelosa em dizer que se trata de autoridade administrativa para afastar aquele debate que tinha com relação ao contrato de gestão. Então, a reforma do Estado, a Emenda Constitucional 19, de 1998, trouxe a figura do contrato de gestão. E o que se colocou é que os órgãos não tinham, então, personalidade jurídica, não poderiam celebrar esses contratos. para afastar essa inquietação e dizer que sim, se trata de um grande permissivo genérico, portanto, a menção à autoridade. De mais a mais, me parece também que aqui foi superada a discussão doutrinária que se coloca sobre a natureza jurídica desses acordos administrativos. Então, meus colegas vão falar isso muito melhor do que eu, mas é sabido que houve um grande boom dos acordos, não só no setor de telecomunicações, mas em vários outros setores e também na agilização pública direta e indireta, não regulatória. Essa é uma grande marca desse início dos anos 2000. Acordos integrativos, acordos substitutivos, procedimentais e por aí vai. Agora, a grande questão que se coloca é na doutrina com relação à sua natureza jurídica. Por que isso vai impactar na definição do regime jurídico? Aplica-se a Lei 8666, subsidiariamente? Pelo amor de Deus, não, né? Mas, atos. Serão eles esses atos administrativos? Atos administrativos bilaterais, como dizem os alemães? E isso vai prejudicar uma ordem procedimental diferenciada? Ou ainda, estamos diante de uma terceira figura, autênticos acordos? Me parece que a língua supera essa discussão e aproxima, então, ao negócio jurídico, vetusto o artigo 104 do Código Civil. E esses requisitos estão praticamente reproduzidos no texto do artigo 26. Vou trabalhar isso em maiores detalhes oportunamente. Esse compromisso também pode ter diferentes dinâmicas, ou seja, pode visar substituir uma sanção, substituir um ato administrativo, uma agenda de fiscalização, ou pode viabilizar a edição de motorização, de uma licença. pode estar no âmbito de um processo normativo regulatório. e aqui nós podemos pensar na aproximação ainda não explorada no Brasil, mas muito forte lá fora do REGNEG, Regulatory Negotiation. A não ser, no caso, da lei de resíduos sólidos, mas é muito pitoresco, oportunamente posso entrar nesse debate. E acordo processual? Então, é alguma coisa bastante próxima ao negócio jurídico processual do novo CPC. Ainda, o que pode ser transacionável, né? A minha interpretação é a seguinte. Quando a Linde me foca na situação, então diz que é para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa, me parece que aqui é um deslocamento da dúvida do objeto para a situação. O objeto passa a ser um indiferente. A princípio, qualquer objeto é transacionável. O importante é verificarmos se estamos diante da situação que a Linde me tipifica. É importante mencionar também o veto presidencial poderá envolver transação quanto a sanções e créditos relativos ao passado. Ponto importante. A sanção tinha por preocupação isso aqui, crédito. Não tanto a sanção. Na motivação, tem, na minha opinião, uma leitura imprecisa com relação ao deterrence effect, o line economics das multas. Então, vai dizer o seguinte. Ademais, poderia representar estímulo indevido a não cumprimento das respectivas sanções, visando a posterior transação. Isso é completamente destruído de base empírica, simplesmente foi uma motivação encontrada para o veto, que tinha como grande preocupação crédito. E por que eu estou me atendo a isso, gente? Pela seguinte pergunta. Com esse veto, não pode mais haver substituição de multa por investimentos? Acho que essa é uma grande pergunta que pode ser colocada. Na minha avaliação, hipótese alguma. Nós temos aqui a previsão em lei. E fora isso, que está sendo plenamente obedecida, mas fora isso também, nós podemos verificar já a larga utilização dessa experiência dos acordos substitutivos de sanção. O fato de o veto se voltar à sanção é simplesmente uma manifestação unilateral do chefe do poder executivo no processo legislativo. Isso não vai ter impactos interpretativos na minha avaliação. Se eu olhar isoladamente a lei, o seu resultado final, me parece evidente o cabimento desses acordos também para substituir sanções. Outro ponto importante, e parece que agora a Lindby dá muito mais ênfase a essa ideia de plano do acordo. O que quer dizer isso aqui, gente? Quer dizer que o acordo não é simplesmente um bypass da multa. Vamos falar de modo aberto e franco, já que eu sou acadêmica, posso falar essas coisas, né? Mas, fundamentalmente, o que a gente vai verificar é que os acordos tiveram um grande desenvolvimento porque eles substituem a multa. E a multa, por ser, vocês sabem muito melhor do que eu, é realmente problemática em termos de arrecadação, em termos de judicialização, em termos de enforcement. Então, vamos dar uma exemplo bastante concreto. Uma agência que tem como principal resposta regulatória a multa e não recolhe essa multa, a gente sabe quantos valores são altos, eles são judicializados, e a ação de execução, que a autoridade ela tem perante o mercado. Então, vejam, de modo geral, os setores desenvolveram os taques como esse instrumento de bypass da multa e, por vezes, acabam tendo uma roubagem de multa. Se eu falar do termo de compromisso na CVM, por exemplo, lembra muito uma multa, tá? No caso do TCC do CAD, que foi mencionado agora há pouco, também a gente pode verificar o progressivo aumento de valores que serão recolhidos. Eu fiz um levantamento de estatísticos daqui, dá para perceber o quanto que houve de aumento desses valores. E ainda subjace a ideia do deterrence effect. Ou seja, que aquele que estiver envolvido eventualmente em alguma infração administrativa tem, sim, que ser punido. Uma resposta aflitiva. Aquela ideia do comando e controle bastante arraigada, como técnica regulatória, sem se admitir uma outra possibilidade mais eficiente ao sistema. Me parece que a Lindby coloca em xeque e traz a obrigatoriedade. E agora temos cláusulas... Opa, desculpem. Cláusula de solução... Cláusula de solução jurídica. Aqui. Tá? Cláusula de solução jurídica. Ou seja, necessariamente devemos pensar em uma solução eficiente, compatível a interesse geral, voltada ao caso concreto. Qualquer tentativa de acordo que tenha um jeitão de multa, como o mecanismo de bypass de multa, talvez possa ser lido como acordo inválido. Se coloca esse ônus de ter, então, cláusulas de solução, como é o caso que a gente conhece aqui no setor, para a previsão de investimentos. E ainda cláusulas obrigatórias que viabilizam a maior segurança jurídica. Também, o processo de compromisso foi previsto. Então, não é só o desenho do instrumento, mas também no seu processo. O seu processo tem essas fases. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, gente. A instrução... Nós temos agora a figura da consulta pública, discricionária e oitiva do órgão jurídico. Com relação à consulta pública, ela é discionária, claro. Quando é que a gente pode pensar no cabimento dessa consulta pública? Quando houver altos valores, por exemplo? Quando houver cláusulas de impacto concorrencial, econômico? Ou ainda houver uma sensibilidade social, política? Ou o caso for altamente complexo? Aí nós recomendamos a consulta pública. Chama a atenção isso pensando no setor de vocês, telecomunicações. Porque, se vocês pensarem no TAC da telefônica, por exemplo, essa questão se colocou com relação a quem seria beneficiado no âmbito do Acórdão 21-21 do TCU. Então, essa consulta pública não serve tanto como legitimação, como é nos processos administrativos normativos, mas muito mais como um ambiente de estabilidade e segurança jurídica, porque se traz à arena todos os potenciais interessados. Isso vai se coadunar com o artigo 9 da Lei 9784, a Lei Federal de Processo Administrativo, que garante a intervenção de terceiros interessados. Para não tomar muito tempo de vocês, eu gostaria de chegar... Aqui é o seguinte, gente, já estou com o tempo estourado, mas só para passar, que nós temos a convivência hoje de vários permissivos genéricos. Todo mundo conhece, eu digo, o quinto, o parágrafo sexto, que é o grande permissivo de celebração de acordos da Lei da Ação Civil Pública. Mas também o PL das agências, não sei quem está acompanhando os debates, também prevê mais um permissivo genérico, segundo permissivo genérico, que puxa para o regime da AGU. Novo CPC também contém cláusulas, preceitos de permissivo genérico. Tanto é que recentemente, aqui em São Paulo, a CCR se apoiou nesses preceitos para celebrar o seu TAC. E a Líndibi? Como que a gente amoniza tudo isso à luz do sistema regulatório da Anatel? Me parece que esse quadro ajuda a compreender melhor, sistematizar as ideias. Então, primeiro, a Líndibi... Opa, desculpem. A Líndibi na qualidade de lei geral, aplicação subsidiária, regime novo CPC, regime da lei das agências, caso seja aprovado, estou aqui colocando como grande aposta, mas acho mais fácil complexizar e depois simplificar, caso não o seja. E dois regimes bastante específicos. Aqui é o regime já conhecido, na qual os acordos foram construídos normativamente nos setores regulados. E o regime especial, no caso de lei especial, a ANS, por exemplo, tem previsão em lei especial à figura consensual. Então, parece que esse pode ser um quadro de harmonização. E a grande pergunta é e aí? Como fica o setor telecomunicações? E parece que é o seguinte, evidentemente, a resolução do TAC permanece válida, só que isso vai trazer uma nova ordem de motivação. Motivação consequencialista. Chama atenção para o artigo 20 e 21 da nova Líndibi. Também é uma motivação que não será com base em valores abstratos, mas de modo claro, inclusive quanto à definição de obrigações. Outro ponto é a aplicação subsidiária da Líndibi, que trouxe o mínimo regulamentar dos acordos, o que os acordos têm que ter por mínimo. E cá entre nós, o que eu acho que vai mais impactar agora? A figura da consulta pública, por essa razão, eu prestei um pouco mais de atenção. também essa ideia de solução jurídica proporcional equânime. E aqui o grande debate no TAC da telefônica quanto ao VPL negativo. Essa foi a grande discussão. Esse TAC tem que ter VPL negativo. É mesmo? Esse é proporcional equânime, não com relação ao particular, mas com relação ao sistema, aos interesses gerais? Vejam, são técnicas regulatórias distintas. Consenso é uma técnica regulatória. Comando e controle é outra técnica regulatória. E, por fim, a intervenção de terceiros no processo de negociação, de modo que esse não vai ser um diálogo bilateral, mas multilateral, especificamente na consulta pública, para evitar possíveis conflitos, inclusive judiciais, oportunamente. Esse foi o grande ponto que pegou no Acordo 21-21 do TCU. Minha recomendação para a Anatel talvez seja esperar um pouco, ver se o PL da Agência Reguladora será aprovado para, então, ter uma nova reforma. É muito comum na história regulatória a gente ter essas ondas de regulamentação dos acordos. É experimentalista mesmo. Tentativa e erro e vai se acomodando, especialmente à luz das lições aprendidas agora há pouco. Mas, basicamente, é isso, gente. Estou com o tempo mais estourado. Eu acho que é isso que importa. depois o PowerPoint vai ficar disponibilizado para vocês. Essa seria uma parte mais com relação ao controle. Mas, já que tem efeito especial, deixa eu passar rapidamente. O que eu acredito que agora vai acontecer? Artigo 20 e 21 da Líndibe, se colocam ônus de motivar para o controlador, judiciário, tribunal de condição da União, por exemplo, ônus de aguentar pela consequência prática, para a invalidação da ação administrativa, por exemplo, a invalidação de um TAC celebrado, ônus de argumentar pela consequência prática, motivar, endereçar a solução jurídica, motivar a vedação de proporcionalidade. O que eu estou querendo dizer por isso, gente? Quem tomar como referência o acórdão 21 e 21 do TCO vai ver que a unidade técnica realmente entrou na SEARA, no mérito daquele acordo. dialogou com técnicas regulatórias, fez juízo de valores com relação ao que seria melhor para o desenho daquele TAC. Ponto importante, a Lindbe traz uma nova ordem de relação. Controle, nesses casos, não vai poder acontecer, é um teste de deferência de acordo com a Lindbe. Então, além do artigo 26, é importante olharmos o artigo 20 e 21 para estruturar melhor esses acordos e verificarmos que a Lindbe traz um reforço à decisão consensual tomada na esfera administrativa. Eu mais trapolei o tempo, mas acho que é interessante à luz da novidade do tema. Obrigada, gente.